Salve essa casa, nova e murada, nova jornada, vamos conversar. Salve essa casa, nova e murada, nova jornada, vamos conversar. Nós prometemos e nós voltamos. Estamos novamente aqui na PAI, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, para falar agora de maneira mais detalhada de uma apresentação que vai acontecer com o Grupo Amaiomi, em parceria com a Orquestra Sinfônica Municipal de Botucatu, que foi convidada para essa apresentação super especial. A gente fala aqui com a Beatriz, diretora aqui da PAI, que vai passar algumas informações. A gente já veio gravar uma vez aqui, já falou um pouquinho, agora a gente fala de novo. Como têm sido os ensaios, o que a gente pode esperar dessa apresentação. Inclusive, quem está assistindo a matéria já viu um trechinho, a gente gravou. Então, como que está essa expectativa? Oi, pessoal, tudo bem? A expectativa está muito grande, todo mundo super animado, super feliz, com essa oportunidade muito significativa para nós aqui da PAI de Botucatu, de nos apresentarmos junto com a Sinfônica. É uma junção do popular com o erodito, que vai trazer para todo mundo que for assistir a grande oportunidade de conhecer um pouquinho mais da cultura popular brasileira, de uma forma muito, muito singela, muito gostosa de ouvir. Essa parceria aí está muito especial. E para quem não conhece direito as atividades do Grupo Abayomi, conta um pouquinho como que são as atividades e como essa apresentação está sendo super especial mesmo, pensando nesse contexto, nesse histórico. Então, o Grupo Abayomi existe desde 2004 aqui na PAI, ele já foi ponto de cultura do Estado de São Paulo, por mais de uma vez. É um grupo de ritmos e danças do Brasil, onde a gente priva muito pela questão da música popular brasileira, tanto nas questões das coreografias, quanto nas músicas que são tocadas. Então, nós temos um grupo de percussionistas, liderados pelo professor Steve Negão, e o grupo dos músicos, também temos o professor André e o professor Jerônimo, que lideram essa turma, e nós temos os bailarinos, os dançarinos, liderados pela professora Flávia Fásio e pela Roberta. Então, o pessoal, esse é o nosso conjunto de professores, que trabalham junto com os alunos, para que eles possam apresentar essas músicas, essas danças, essas músicas tão bacanas, que eles conseguem tocar e trazer para a gente um pouquinho dessa cultura brasileira, que é tão importante. E, às vezes, ela se perde no meio de tanta música, de tanta coisa que acontece, mas é um resgate, realmente, da nossa cultura, das nossas origens, às vezes, africanas, das origens nordestinas que a gente tem também. Então, quem for assistir ao espetáculo, vai poder conferir um repertório diferenciado? Exatamente. Serão 16 músicas, bem diferenciadas, trazendo toda a nossa cultura, vai ser muito especial. Então, vamos falar as informações agora, de dia e horário, e como fazer para assistir a essa apresentação, que, inclusive, é gratuita, né? Isso, exatamente. Lembrando, pessoal, que nós fomos premiados entre muitos e muitos projetos aqui do Estado de São Paulo, no PROAC, a gente foi premiado, ficamos em terceiro lugar. Então, a gente teve a oportunidade de construir esse espetáculo juntamente, convidando a Orquestra Sinfônica para atuar com a gente, né? Esse espetáculo vai acontecer dia 20 e 21 de novembro, domingo, né? E na segunda-feira, é o mesmo espetáculo, no Espaço na Mata, às 8 horas da noite, às 20 horas, com a Orquestra Sinfônica, que vai lá tocando com os seus músicos, convidadas por nós, que somos o Grupo Abayomi, aqui da Pai de Botucatu. Então, serão mais de 100 pessoas em cena. Será uma oportunidade incrível para você conhecer um pouquinho mais da nossa cultura. A gente espera que vocês estejam lá. Para os convites, a gente vai deixar convites para o domingo e para a segunda-feira, vocês podem retirar aqui na Pai ou na Pinacoteca, tá bom? Então, a gente espera que você vá lá prestigiar o nosso evento, que vai ser um espetáculo fantástico e a gente conta com a presença de todos vocês lá. Muito obrigada pelo convite. Então, agora, esperar o dia da apresentação e que todo mundo possa conferir esse espetáculo super especial do Grupo Abayomi com a Orquestra Sinfônica Municipal de Botucatu. Obrigado. 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 Obrigado.